É a dona Zilda aqui da Chaca, me roubaram três porcos domingo e eu já tô sabendo quem que é, não compra não, porque vai dar pior. E já postaram no Facebook que tá vendendo por 500 contas e eu vou buscar. Toma cuidado, traz meus porcos, porque o negócio...